meu bolso lotado é usar meu bromei, empilho 100 meu bolso lotado é usar meu bromei, empilho 100 minha ptc é chain, flow, empilho 100 não importa se eu to comi a minha game, viticando pescança e descando meu tank fala ai seus variados, já fala ai seu nada game, brrrra, reala, tava morto clica, compartilha, deixa o valor do like, se demora, traga o som ai do canal do moleque, ai, june, x, ai pra vocês, june, x, com fit, liu, id, ai, empilho a nome da música, em 3, 1, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando o copo sempre cheio, nós armado até os dentes trazendo, é consciente ai, let's, get it e empilho 100, meu bolso lotado é usar meu bromei, empilho 100 meu bolso lotado é usar meu bromei, empilho 100 E a bitch que é chá e sou o guau e pilha sem Não importa se eu tô com a minha game Vítica no pescoço e testa no meu dengue De anos eu te bem menino Corre da massa, eu só quero pomer Em todos os anos vale mais que essa gente Minha família vale mais que essa gente Então repara, joga na cara Taca essa raba Você é malvado, deixou minha cama molhada Todos esses caras me invejam Só que não consegui ver, cê com inveja Anciano domina a finesse Meu ar se brilha, cê gato e inveja Eu falo mais que a minha sou pras cara Minha coroa eu levo pro Sahara Eu tenho a mãe antes de deixar molhada Só não me liga que eu tô com a senhora E pilha sem Meu bolso lotado é usando o meu man E pilha sem Meu bolso lotado é usando o meu man E pilha sem E a bitch que é chá e sou o guau E pilha sem Não importa se eu tô com a minha game A bitch que tá num pescoço e 10 tá no meu dente A gente não conta a vantagem antes do jogo acabar Joga no peito do pai que vai dominar Poucas vezes deve ser otário Não admite meu falha Tá ligado como é que faz? Mercedes Benz Sabe como que nós é diferente Lewis sabe como faz essa porra Esse jogo faz muito tempo que o meu dente é de ouro E em pilha de 100 Tá ligado que Lewis merece o que tem? Vem do coração Para os que riram da minha cara Hoje tá pedindo perdão Sei que essas putas amam esse nego E essas americanas eu como também Meu cash tá multiplicando na minha conta Esses putos com inveja No rap, no trap, não erro Tá ligado que eu sou bem sincero Fazer dois de tu pra se tornar o primeiro A felicidade é sucesso do game Felicidade é sucesso do game Em pilha de 100 Meu bolso lotado é usando o meu man Em pilha de 100 Meu bolso lotado é usando o meu man Em pilha de 100 Minha pítica é chain Flow Em pilha de 100 Não importa se eu tô com a minha game Vítica no pescanso e testa no meu dente Está aí seus variados O canal do moleque Juni X O Juni Aí pra vocês confundir Li-Wid Em pilha de 100 Aí moleque Que som hein cara A junção das vozes tá perfeita A qualidade também Tá insano A rítmica O letrado caneteado O beat encaixe Do começo ao fim Tá insano absurdamente Tá lentoso demais aí A letra A levada O beat A caixa perfeita Das vozes Intercalação das vozes perfeitas No começo ao fim Moleque Parabéns Continua na pegada Na vibe Continua empilhando As de 100 aí E quem sabe Eu também não trago Olhando o react Que estão vendo Um EB Clip Fortalecer também Então já sabe Clique Se inscreve Fortalece Fiquem todos com a minha Gente vai lá Let's get it E aí Fiquem todos com a minha